O Jair Campanho é o Carlos Júnior, o Clemerson, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, tá terminando a segunda força. Estamos acompanhando os campeiros que fazem o trabalho de levar o gado para o bretto lá em cima para o time de laço, ok? Aqui do rodeio do Tarumã, em São Gabriel. Aqui é, vai lá, vai lá. Eu quero ver Henrique Fagotes agora na boca da casa. Eu quero ver Ronaldo. A bandeira daqui a pouquinho já vira a volta. A força daqui a pouquinho. É para a bandeira daqui a pouquinho. O Henrique agora já vai o Henrique. Vai o Henrique agora, eu quero ver Alex. É para a bandeira daqui a pouquinho. É para a bandeira daqui a pouquinho. É para a bandeira daqui a pouquinho. Eu quero ver agora. Vamos chegando no 25. O Jair Campanho é o campeiro, o campeiro. Vem vindo, vem vindo, tocando o gado. Para, Borim. É. O campeiro é o que toca o gado para levar para o bretto, né? Isso mesmo. Qual é a finalidade do campeiro mesmo? É levar o gado para o bretto para o rodeio continuar. Se não tem gado no bretto, o rodeio para. É isso aí, obrigado. O que? O empate vai o dominado. O empate vai o Jairzinho, vai o Jairzinho, vai o Jairzinho, vai o Jairzinho, vai o Jairzinho. Eu quero ver então agora. Ali já vai o Jairzinho, eu quero ver o Felipe Frentas agora. Vamos chegando o Felipe Frentas, um pouco na caixa. Aqui já vem, aí já vai o Jairzinho, já vem o Felipe. Eu quero ver o Felipe Frentas. Esses são os campeiros que levam o gado para os brettes para a competição dos tiros de laço. Os campeiros são os que trabalham praticamente mais no rodeio. Eles trabalham muito com esse gado para levar e trazer o gado. Do Tarumã aqui no Rio Grande do Sul, Brasil. Me diz uma coisa, olha aí. Não deu, mas... É diferente, comecei a roupa. É diferente? Vem! Estamos aqui acompanhando os campeiros na lida do gado nesse rodeio. Os campeiros passam muito trabalho para fazer a lida do gado nesses rodeios. Ok? Eu achei que fosse uma vaca que vinha vindo. Vem outra para 10! Vem outra para 10! E até agora ninguém com 10! Só na trave! Só tá dando... É o parabenuando. É a final da segunda força. É a final da segunda força. Não, rapaz! Eu tô chumando. Aí vem o Abner. Tá muito bem, graças a Deus. Tá terminando já? Tá terminando? Suando um pouco, trabalhando um pouco aí não. Você machucou, graças a Deus. Tá muito bem, muito bom. Tá ok. Tchau, tchau.